Seja bem-vindo ou seja bem-vinda ao GuidedCast, o podcast da cirurgia guiada. Neste podcast, eu vou apresentar dicas e estratégias para você, implanta odontista, ter sucesso na sua cirurgia guiada. Eu sou o Max e o tema de hoje é Como o guia cirúrgico te ajuda? Pessoal, não tem como a gente falar de cirurgia guiada sem falar de guia cirúrgico. E não é somente guia cirúrgico para instalação de implante. A gente também faz cirurgia guiada com guia cirúrgico para remoção de tecido conjuntivo, para enxerto em muitas situações de implante. Então, o foco sempre será a confecção do guia cirúrgico e como esse guia cirúrgico irá te ajudar durante uma cirurgia. O guia cirúrgico, como eu já falei várias vezes, ele é o seu GPS. Sem ele, você não consegue. Não estou falando que você não consegue. Vamos corrigir isso. Sem o guia cirúrgico, a sua cirurgia fica menos previsível do que com o guia cirúrgico. E não tem como a gente falar de guia cirúrgico, de cirurgia guiada, se a gente também não começar a falar sobre tipos de guia cirúrgico. Eu vou dar apenas alguns exemplos de guias cirúrgicos. Então, vamos bater um papo sobre os tipos de guias. A gente não tem somente guias para instalação de implante, mas a gente também tem guias para remoção de tecido conjuntivo. Mas vou focar somente, por enquanto, nos guias para instalação de implante. Os guias mais utilizados são os guias dento-suportados, o guia muco-suportado e o guia dento-muco-suportado. Tem gente que gosta muito também de utilizar o guia ósseo-suportado. Tem várias, várias denominações, vários tipos de guias. Mas o importante é a gente tentar simplificar para também simplificar a nossa cirurgia. Então, vamos dividir somente essas três classificações de guias cirúrgicos. E vamos lá, vamos falar sobre o guia dento-suportado. Pessoal, o guia dento-suportado é o guia que eu mais gosto de fazer. E é o guia que mais vai ter no seu consultório. É o guia que você mais vai usar. Por quê? Porque ele é apoiado em dente. Na maioria dos casos, ele é apoiado todo em dente. E a gente tem que levar em consideração que a maioria dos nossos casos, pelo menos para mim no consultório, a maioria dos meus casos em consultório, é de implantes unitários ou implantes de dois a três implantes. Então, o guia dento-suportado é bastante utilizado. E ele, esse guia, ele é mais estável. Eu vou fazer uma demonstração no vídeo para vocês sobre esse tipo de guia. Prestem atenção nessa demonstração e nos detalhes deste guia. Fala, pessoal. Mais uma vez, bem-vindos. Mais uma vez, bem-vindas ao curso de cirurgia guiada, cirurgia guiada online, onde vocês estão aprendendo a filosofia de cirurgia guiada. E nada melhor do que falar sobre guia cirúrgico, tá bom? Eu vou falar aqui sobre alguns tipos de guias cirúrgicos, o que eu utilizo em consultório e os mais utilizados. É claro que o design do guia cirúrgico varia bastante de caso para caso. Mas só para vocês entenderem as estruturas dos guias cirúrgicos, que eu já demonstrei isso em alguns vídeos, tá? Então, vamos lá. O que eu tenho aqui? Eu tenho um guia cirúrgico que ele é dento-suportado. Ou seja, ele só apoia em dente. Eu gosto muito desse tipo de guia cirúrgico, porque eles são mais estáveis, tá? Uma vez que eu tenho dente, estrutura hígida, o guia estabiliza com maior facilidade do que um guia muco-suportado. Eu vou falar também sobre o guia muco-suportado. Mas o que a gente tem nesse guia? Conforme eu falei, eu vou tentar aproximar um pouquinho para a gente tentar enxergar. Eu tenho as janelas de verificação, que são essas partes aqui onde a gente encaixa e enxerga o assentamento da peça no dente, tá? Aqui também eu tenho a nível de molar. Eu vou deixar aqui para vocês enxergarem, tá bom? E a anilha. Aqui eu tenho especificamente uma anilha... Vamos chegar um pouquinho mais para trás. Uma anilha regular. Então, esse guia é um guia dento-suportável. Ele tem uma particularidade que esse implante aqui mais distal, ele não tem nenhum apoio para a distal dele. Mas como esse guia é bastante extenso, eu não preciso de apoio aqui atrás. Ele já estabiliza nessa região. Então, é necessário fazer uma barra nessa região? Tanto faz, tá? Pode fazer ou não. Eu optei por não fazer neste guia. Então, aqui eu estou apresentando para vocês um guia dento-suportável. Um guia que a gente vai apoiar basicamente só em dente. Dificilmente ele vai apoiar em mucosa. Então, a gente considera ele um guia dento-suportável. Então, pessoal, via de regra, guias dento-suportáveis, que só apoiam em dente, eles não têm pino de fixação. Eles têm janelas de verificação, bastante janelas de verificação, bastante, mas não têm pinos de fixação externos, tá? O que eu faço muito é utilizar essa barra palatina ou barra lingual para ajudar na estabilidade. E também isso aqui me ajuda durante a cirurgia. Eu apoio o meu dedo aqui, que ajuda eu apoiar melhor para fazer a fresagem. Eu gosto muito desse tipo de barra também. Então, a gente tem aqui a janela de verificação. E aqui outro. Se a gente observa, não existe pinos de fixação externos para guias dento-suportáveis. Beleza? Olha só que bacana. Isso aqui a gente está utilizando uma impressora diferente de... Não é impressora de consultório, tá? Isso aqui é uma impressora industrial de um centro de planejamento. No caso aqui, na época, foi feito na Smart Solution no Rio de Janeiro, que trabalha com uma impressora com bastante precisa, tá? Hoje, se eu não me engano, a Neodente também trabalha com esse tipo de impressora. Ela é muito boa, tá bom? Mas o centro de planejamento que vocês vão enviar também trabalha com impressoras muito boas. Melhorou muito, tá? A gente já trabalhou com impressoras muito ruins. Hoje já melhorou bastante. Então, pessoal, vocês acabaram de ver agora uma demonstração do guia cirúrgico dento-suportado. Que ele é desenhado, ele é adquirido através das imagens da Icon, da tomografia, e do escaneamento, da imagem STL, que é adquirida através de escaneamento. Eu gosto muito do guia dento-suportado, principalmente feito através de escaneamento, que vocês sabem muito bem. Por que eu utilizo somente escaneamento? Porque é mais confortável para o paciente. É muito melhor. Vou fazer uma pergunta para vocês. Quem gosta de fazer moldagem? Ninguém gosta. Nem o paciente gosta de ser moldado. Então, se a gente puder utilizar o escaneamento, é bem mais simples e mais confortável para o paciente. Pessoal, dentre os tipos de guias, a gente também tem os guias, o guia muco-suportado. Que guia é esse? É aquele guia onde a gente não vai ter, o paciente, a gente não, né? O paciente não terá nenhum elemento para apoio. Esse guia será apoiado somente em mucosa. Na minha opinião, é um dos guias mais difíceis a serem confeccionados. Por quê? Porque no processo de aquisição do modelo digital, de escaneamento, principalmente no modelo, quando a gente faz a moldagem de um paciente dentro, chega a ser mais simples a gente, a aquisição do arquivo para confeccionar o guia. Mas quando a gente faz escaneamento, o escaneamento ele é um pouco, ele é bem mais difícil de escanear pacientes edêntulos. É claro que hoje a gente tem recursos, os escâneres possuem recurso para que essa imagem, esse STL, seja mais preciso e para isso a gente consiga um guia de alta precisão. Mas o guia muco-suportado, ele tem algumas particularidades. Eu gosto também bastante de fazer esse guia muco-suportado, mas eu vou passar num vídeo agora para vocês algumas particularidades do guia muco-suportado e como ele fica estável durante um procedimento cirúrgico. Bom, pessoal, voltando a falar de guia, vamos dar uma complicada um pouquinho mais no caso. Eu estou aqui com guia muco-suportado. Por quê? Porque esse paciente, ele é idêntulo total e a gente optou por fazer um guia muco-suportado. Olha só que bacana esse guia. Se vocês observarem, ele tem o formato de dentes. Por que isso? Porque a gente escaneou a prótese do paciente. Se a gente escaneou a prótese do paciente, eu já tenho uma posição onde vão ficar os implantes. A partir daí, a gente recorta onde vão ficar os implantes e mantém os dentes posteriores para a oclusão. Porque esse guia, como ele é muco-suportável, se eu movimentar ele, se não eu achar a posição dele, eu simplesmente, o implante vai ficar fora de posição. Então, o que a gente faz nesses casos? Apoia na mucosa do paciente este guia e pede para o paciente ocluir. A gente checa primeiro tudo isso, o paciente já está anestesiado e depois a gente vai fazer a fixação desse guia através, inicialmente, desses pinos de fixação, que são esses orifícios menores. Está vendo? Aqui a gente optou por três. Então, o que eu faço nesse caso? Vamos pegar aqui e vamos colocar. Eu vou pegar um pino de fixação. Esse pino vem no kit cirúrgico, não se preocupem. Então, essa anilha aqui é compatível com esse pino. Aí você também precisa informar isso ao centro de planejamento. Ele vem e a gente faz a perfuração. Existe uma fresa para perfuração nessa região. Então, a gente perfura com guia em posição, o paciente em oclusão. A gente perfura o osso do paciente, a mucosa e coloca o pino. E a gente observa como é que ele fica. Está vendo? Aqui a gente consegue enxergar bem. Toda essa parte vai ficar dentro do osso e vai ajudar a fixar. Então, eu terei três pinos de fixação nessa região também. Olha como é que ele fica entre os implantes. Ele fica entre os implantes e nessa região também. Então, no planejamento, o planejador, o centro planejador, vai planejar esses pinos de fixação entre os implantes, se forem necessários. A importância desses pinos de fixação é justamente a estabilidade do guia. Como não tem dente para eu segurar, eu vou colocar o guia na mucosa do paciente, vou fazer essas três perfurações e vou colocar esses pinos de fixação. O guia não solta, porque está preso em osso. A partir daí, a gente vai fazer as perfurações de implante para cada situação, para cada posição. Então, esse aqui é um guia muco suportado. Todo guia muco suportado, ele obrigatoriamente precisa ter um pino de fixação. Eu gosto sempre de utilizar três pinos de fixação. Esse é possível se o paciente já tiver uma prótese total que sirva como enceramento, planejamento reverso, a gente utiliza ela, escaneia ela e utiliza ela como base para fazer o desenho do nosso guia. É bastante importante, é um guia um pouco difícil de ser estabilizado no primeiro momento, mas depois que vocês pegam o jeito, é bem tranquilo. Para cirurgia, então, grande, olha o tempo que a gente ganha. Analisem vocês aí fazendo uma cirurgia grande dessa. Abertura toda de retalho, perfuração, angulação, olha a angulação diferente do guia, do implante, aqui a gente consegue ver. angulações diferentes de implante, isso na cirurgia guiada já está tudo pronto. Então, numa cirurgia dessa, a gente ganha muito, mas muito tempo mesmo. Então, a importância de entrar nesse mundo de cirurgia guiada e casos grandes assim facilita bastante. Se observarem o guia, tem até um incisivo aqui para ajudar na oclusão. Então, esse aqui é um guia muco suportado. Esse é um desenho de muco suportado. Serve tanto também para a mandíbula como para a maxila. Beleza? Pessoal, olha só. Eu falei sobre a janela de verificação. Vocês viram nos primeiros vídeos o que são as janelas de verificação. Nos guias muco suportados, não vejo tanta necessidade, porque eles vão apanhar todo em mucosa. Então, não vejo tanta necessidade. Mas tem centro de planejamento, deixar bem claro isso para você, não é errado isso, que eles fazem janelas na região do palato aqui, nessa região. Então, eles fazem alguns retângulos nessa região para a gente enxergar o palato. Existe isso também. Não é errado. Isso vai depender muito do planejador. O planejador, às vezes, ele utiliza um software que não é tão preciso, em comparação com outro tipo de software. Então, ele faz essa janela de verificação para ver se está realmente assentada a peça na mucosa. Eu gosto de fazer essa verificação através da oclusão do paciente. Eu uso aqui a oclusão do próprio paciente para ver se está assentado. Se o paciente ocluir e a prótese encaixou certinho, a peça encaixou, ele está na posição. Aí, a partir daí, a gente vai fazer toda a perfuração para fixação desse guia. Então, pessoal, vocês acabaram de ver agora o vídeo demonstrativo de um guia muco-suportado. Esse guia foi feito, como eu falei anteriormente, em todos os guias, ele é feito através de imagens da ICON, de tomografia, mais o STL, que é o escaneamento, ou modelo digital do paciente. E, para a gente finalizar, vamos falar um pouquinho do guia dento-muco-suportado. O guia dento-muco-suportado é um guia também bastante interessante porque ele apoia em dente e também apoia em mucosa. Qual a grande vantagem de apoiar dente e mucosa? É a estabilidade dele. Em muitas situações, por exemplo, que a gente vai realizar um protocolo, por exemplo, inferior, se o paciente ainda tiver elementos dentários, eu sugiro que, durante o planejamento, se for possível, é claro, a gente preserve alguns elementos para que o guia apoie nesses elementos e a gente consiga estabilizar esse guia e terminar as fresagens e, posteriormente, remover os elementos restantes para a gente terminar a parte cirúrgica. O guia muco-suportado é bastante utilizado e ele também tem bastante estabilidade. Eu vou demonstrar no próximo vídeo como é que eu trabalho com o guia muco-suportado e quais são as partes do guia muco-suportado. E agora, pessoal, eu tenho um guia aqui dentro do muco-suportado. Por quê? Porque a gente aproveitou dentes de um lado do paciente. Eu poderia ter removido esses dentes antes? Poderia. Só que a gente aproveitou esses dentes para estabilizar o guia do paciente. Você vê que tem as janelas de verificação. A gente aproveitou os dentes para estabilizar o guia e apoiamos parte em dente, parte em mucosa. Então, fizemos a instalação de quatro implantes utilizando um guia dentro muco-suportado. E como ele é muco-suportado, também, eu opto por fazer pinos de fixação. Instalar pinos de fixação para aumentar a estabilidade. Porque se eu só apoio do lado onde tem dente, o guia faz um movimento. Ele faz esse movimento de básculo e pode interferir diretamente na posição do dente. Então, a gente coloca o pino de fixação e a gente observa como fica o pino de fixação. Então, esse aqui é um guia dentro muco-suportado. Bastante utilizado também. Pode fazer retalho nisso? Pode fazer retalho. Só que menor. Você já sabe onde está o implante. Se não tiver enxerto, não vejo muita necessidade de retalho. Muitas vezes, só um panche aqui resolve, um cortezinho resolve. Mas, assim, é um guia bastante bacana de se utilizar também e bem estável. Ele tem essa parte posterior aqui, que apoia a mandíbula que a gente fez para aumentar a estabilidade dele. Mas, mesmo assim, a gente tem que fazer pino de fixação para estabilizar bem esse guia. Sempre importante o guia estar bem estável. Tá, gente? Então, está aí. Mais um tipo de guia para vocês aproveitarem um guia dentro muco-suportado. Então, pessoal, vocês acabaram de ver uma demonstração do guia dentro muco-suportado. Um guia bastante versátil que a gente utiliza em várias situações. Pessoal, vamos falar agora de cirurgia. Vamos dar um exemplo aqui de guia dentro suportado. Como é que eu vou saber se a minha fresagem está correta? Eu sei que essa dúvida pinta muito. Eu tenho muito essa dúvida. Muitos colegas acabam me perguntando, Max, como é que eu vou saber se está certo ou se está errado a minha fresagem? Primeira coisa, para saber se está certo ou se está errado, você tem que saber se você planejou corretamente ou se o seu planning center mandou o planejamento correto. Isso que você tem que verificar antes. Antes de chegar seu guia, você tem que verificar junto com o planning center toda a fase de planejamento. E durante a fresagem, eu já falei isso em outros vídeos, o guia cirúrgico, vai ser um clichê isso, o guia cirúrgico é um guia. A gente não pode esquecer dos princípios de implanta odontia que a gente aprendeu lá atrás nos cursos. Então, se a gente seguir corretamente, se a gente não, se você seguir corretamente todo o protocolo de fresagem designado, determinado pelo fabricante, determinado pelo centro cirúrgico, pelo centro de planejamento, com certeza sua fresagem estará correta. O mais importante de a gente entender é que a fresagem através do guia cirúrgico, ela é diferente da fresagem convencional quando a gente faz sem guia cirúrgico. Mas o processo de instalação de implante, ele é o mesmo. Então, a gente tem que entender dessa forma como o centro de planejamento planejou o seu caso para você não ter nenhum problema durante a fresagem. Bom, se eu compraria uma impressora 3D, essa pergunta foi feita por um colega há um tempo atrás se eu compraria uma impressora 3D para fazer meus guias cirúrgicos. Bom, eu vou dar a minha experiência, a minha versão sobre os fatos. É claro que cada um tem a sua experiência, a sua demanda em consultório. Eu acho que a gente tem que avaliar por alguns pontos. Primeira coisa, toda vez que você faz um investimento no consultório, investimento em uma impressora, a gente tem que avaliar se aquilo realmente vai valer a pena a médio e a longo prazo. Então, para eu, no meu caso, para eu comprar uma impressora 3D, no meu caso, mesmo que eu tenha muita demanda, mesmo que eu tenha muito caso de cirurgia, a impressora 3D, ela só vai servir para mim se eu tiver tempo para planejar meus casos, se eu tiver um software de planejamento, se eu tiver todos esses equipamentos. No meu caso, eu não tenho isso. Então, o que eu faço? Eu mando todos os casos para o centro de planejamento. Então, assim, se você hoje tem uma demanda de guias e você tem tempo para poder fazer esses guias, fazer o planejamento, eu vou deixar bem claro, gente, é uma curva de aprendizado absurda. Eu tenho vários colegas que têm, então, eles sempre me relatam isso, é uma curva de aprendizado muito grande. Então, se você tem uma demanda, tem tempo para poder fazer isso, beleza, eu acho que você tem que pensar dessa forma. Agora, mesmo eu tendo demanda, no meu caso, eu não acho interessante. Eu não acho nem um pouco interessante porque eu não, eu tendo demanda, eu não tenho tempo para poder planejar. Eu prefiro terceirizar o serviço de planejamento e de impressão ou, entendeu, terceirizar esse serviço e depois me ater somente a ficar melhor na cirurgia, a melhorar a minha cirurgia. Então, eu prefiro terceirizar esse serviço. Você pode até ter essa impressora, mandar para um centro de planejamento e o centro de planejamento te mandar o arquivo de volta para você imprimir na sua impressora. Mas uma coisa é bastante interessante nessa questão de impressora 3D. Isso eu estou falando porque eu ouço o relato de colegas que possuem impressora 3D. Quando o centro de planejamento faz um planejamento de um guia cirúrgico, que seja, ele vai te enviar um arquivo em STL para impressão. se esse arquivo não estiver alinhado com a sua impressora, com o tipo de impressora que você usa, com o tipo de resina que você usa, você vai ter problema no seu guia, você vai ter distorção do seu guia. A gente costuma falar que o software tem que estar parametrizado junto com a impressora. Não é simplesmente exportar um arquivo STL e mandar para uma impressora imprimir. Por que eu estou falando isso? Porque eu já tive esses problemas. Eu já tive situações que a gente pegou um arquivo STL e mandou para uma impressora, só que a impressora não estava alinhada com o software. Então, durante o processo de design do guia, o planejador ou você que está planejando, você tem que entender que tipo de impressora você vai utilizar, que tipo de resina você vai utilizar, qual a propriedade dessa resina. Não é toda resina que é para guia cirúrgico. E se você não tiver prestar bastante atenção nisso, você vai acabar tendo problema no seu guia cirúrgico. Então, hoje eu prefiro 100% dos casos encaminhar todos os meus casos para um centro de planejamento e já recebo o guia impresso. Com isso, eu ganho em que? Ganho em tempo e ganho em produtividade. O tempo que eu vou ficar no meu consultório e muitas vezes eu não vou ter tempo no meu consultório para fazer isso, ou o tempo para ficar dentro de casa para fazer esse planejamento, eu deixo um centro de planejamento e me atenho somente à parte cirúrgica, a me qualificar na parte cirúrgica. Agora, se você tem uma demanda, eu acho que hoje a gente tem que pensar de outra forma, se você tem uma demanda não somente de guia cirúrgico, tem demanda de alinhadores, enfim, de impressões de modelo que eu falei de alinhadores, de provisórios, de placas meio relaxantes, beleza, adquire uma impressora 3D, não tem problema nenhum, tá? Mas acho que esse é o ponto que a gente tem que avaliar, qual é a sua demanda que você tem no seu consultório ou na sua clínica para aquisição de uma impressora. E, gente, imprimir, não é somente imprimir, apertar o play e imprimir, você leva muito tempo até aprender a desenhar o guia, isso toma tempo. E após a impressão, não é simplesmente pegar o guia lá de dentro da impressora e utilizar. Existe um processo todo, né? Isso já está nas redes sociais, pergunta com quem faz guia cirúrgico, quem usa impressora 3D, existe um processo que é de lavagem, de desinfecção, de cura do guia. Então, não é simplesmente você ter uma impressora 3D e imprimir o guia. Existe todo um processo que, na minha opinião, isso demanda muito tempo. E aí, eu vou ser repetitivo. Pego os meus casos, vão todos para o centro de planejamento. Eu costumo falar que eu levo 5 minutos para pegar os meus casos, toda a documentação e enviar para o centro de planejamento. Agora, pessoal, agora o que você está assistindo aí, você está começando na cirurgia guiada e quer investir em uma impressora e você não tem demanda, eu acho que você tem que pensar duas vezes em relação a isso. Se você vai comprar uma impressora somente para guia cirúrgico. Eu estou falando isso porque eu já ouvi isso de um colega. O colega chegou e falou assim, já vou comprar uma impressora. Não, você não tem nem demanda para fazer isso. Senão, simplesmente, ela vira um simples brinquedinho no seu consultório que vai ocupar espaço. Então, se você não tem demanda, manda para o centro de planejamento. bom, mais uma vez me perguntaram se eu teria um Scania. A resposta, ela é clássica. Eu não. Eu vou falar aqui uma frase que eu ouvi de um professor meu, professor Felipe Miguel Saliba. Para você adquirir um Scania, que não é barato, todo mundo sabe disso, eu acho que é uma programação da mesma forma que você se programa para comprar um carro. Tem que ver, você tem que avaliar o que aquilo vai gerar para você de custo-benefício, de valor. O Scania, ele tem um custo extremamente alto. E, mais uma vez, vou fazer uma comparação com a impressora 3D. Avalia se tem demanda. E também o tempo que ele te toma em relação a isso. Para você fazer o escaneamento e aprendizado. eu no consultório, o meu exemplo é o seguinte, eu não tenho scanner e não pretendo adquirir no momento. Por quê? Porque aqui, na minha cidade, eu tenho radiologias que fazem um serviço de scan service. Então, eu não vejo necessidade nenhuma de eu ter um equipamento extremamente, com custo extremamente alto no consultório para usos eventuais, que é claro que você não usa para todos os casos. Então, eu, particularmente, eu prefiro pagar o scan service, pagar o delivery, que a gente chama, e essa empresa fazer todo o serviço para mim. A vantagem disso tudo é, no meu caso, gente, no meu caso, é que eu acabo, de certa forma, economizando, porque eu não tenho investimento alto. E o processo de escaneamento, a estratégia de escaneamento, ela é muito interessante. Eu trabalho com scanner desde 2001. Desde 2001. E o scanner evoluiu muito nesse tempo. E escanear não é fácil. Todo mundo sabe, todo mundo tem scanner, sabe que escanear não é fácil. Na minha opinião, escanear é mais difícil do que moldar convencional. Então, exige um aprendizado muito grande trabalhar com scanner. Então, eu prefiro deixar a parte de escaneamento, de escaneamento, com a pessoa que vai fazer isso, que vem do centro radiológico ou da clínica que faz o serviço para vocês. Por quê? Porque ele já está treinado, ele já faz várias vezes por dia. Então, ele já tem uma estratégia. Então, eu prefiro. Então, eu simplesmente vou deixar o paciente preparado para ele fazer o serviço. Para fazer o serviço de escaneamento. E, como eu falei, escanear não é uma coisa muito fácil. Escanear é uma coisa bem difícil. Na minha opinião, e eu tenho certeza que é uma opinião de muitos colegas que possuem scanner. É um aprendizado muito grande. Mas é bem prazeroso trabalhar com scanner bem legal. E, entrando na parte da cirurgia guiada com scanner, a grande vantagem que eu vejo disso tudo é que, quando eu pego um paciente para cirurgia guiada, eu peço, faço toda a solicitação de exame, eu já encaminho direto à radiologia e lá eles fazem o escaneamento para mim. Então, eu não tenho nem a perda de tempo de consultório para poder fazer o escaneamento do paciente. então, quando o paciente já vai para a radiologia, ele já vai com pedido duplo de tomografia computadorizada, conibim e o escaneamento. Então, a gente acaba ganhando tempo nisso. Bom, se eu já me perdi durante uma frezagem, claro que sim. Se eu tiver, se eu tiver, falar que não, estarei mentindo. Claro que sim. Principalmente no início, quando a gente faz cirurgia guiada. Por que isso? Porque quando a gente começa a fazer cirurgia guiada, pelo menos comigo foi assim, com todos os colegas que fizeram, fizeram curso comigo, enfim, até durante as mentorias que eu fiz ao vivo, quando eu fui operar com alguns ex-alunos, todos, sem exceção, se perderam durante a frezagem. Por que isso? Porque ele pensa como a cirurgia convencional. Pensa como era a cirurgia de implante. E na verdade, a cirurgia guiada, a gente não tem que pensar como é a cirurgia convencional. Então, durante o processo de instalação, durante o processo de frezagem, acabavam se perdendo em algumas medidas. Vou dar só um exemplo. Por exemplo, numa instalação de uma plataforma de conexão interna tipo Conimorse, fazia frezagem adicional de 1,5 mm, sendo que na cirurgia guiada não precisa fazer isso. A plataforma já está posicionada corretamente a 1,5 mm, quando necessário, infraócio, já baseado no meu planejamento. Então, meu guia já tem todas as referências. Então, sim, já me perdi algumas vezes durante um procedimento, claro, no início. E tenho certeza que eu vou me perder algumas vezes ainda se aparecer alguma situação diferente durante a cirurgia. bom, me perguntaram se eu posso mudar a plataforma do implante ou a altura do implante durante uma cirurgia. Bom, vai depender da sua experiência. Quando a cirurgia guiada foi criada, há tempos atrás, eles tomavam referência sempre ao implante a nível ósseo. eu, no início da minha cirurgia, quando eu comecei a fazer cirurgia guiada, eu pedia todos os meus casos sem exceção a nível ósseo. Por quê? Porque quem era, quem é o avô ou a avó da plataforma do implante? Exágono externo. E exágono externo, ele é a nível ósseo. Então, eu sempre planejava todos os meus implantes a nível ósseo. Sempre. Então, sim, eu posso mudar a plataforma do meu implante. Você pode muito bem planejar um implante, uma cirurgia a nível ósseo, tá? E, de repente, frezar um pouco a mais e instalar o implante infraósseo. Isso eu fiz muito. Porque o nosso software, antigamente, eu vou demonstrar isso em vídeos daqui a pouco, o nosso software não permitia fazer muitas variações. Então, eu sempre planejei os meus implantes a nível ósseo. Até hoje, grande parte deles eu planejo a nível ósseo. Porque aí, eu tenho uma liberdade de fazer uma fresagem adicional ou não durante a instalação do meu implante. Mas, lembrando que você planeja o implante a nível ósseo. Se você tiver que fazer alguma alteração na fresagem, você, muitas vezes, vai instalar o implante com guia cirúrgico e vai finalizar a instalação dele sem o guia cirúrgico. Então, é importante a gente conhecer como funciona a técnica de cirurgia guiada para a gente poder fazer essas variações durante o procedimento. Já aconteceu muitas vezes eu pensar em trabalhar com hexágono externo e resolver de repente na hora lá e trabalhar com o implante conimorce. Mas, eu tinha essa, eu tinha, digamos, eu tinha essa gordura para poder trabalhar dentro do caso em questão. Aí, gente, o que eu fiz? Eu gravei dois vídeos para vocês, eu simulei alguns tipos de planejamento e como é que a gente freza e algumas particularidades durante a fresagem de cada plataforma. eu vou trabalhar aqui com plataforma de conexão externa tipo hexágono externo e vou também vou trabalhar com plataforma de conexão interna tipo hexágono interno ou conimorce. Então, preste atenção nesses vídeos que vocês vão achar bastante interessantes, eles são bem didáticos para a gente poder aprender um pouco, entender como é que é o processo de cirurgia, como é que é o processo de fresagem em cada caso. Então, vamos no primeiro vídeo falar sobre fresagem para conexão interna, conimorce, quais são as formas as particularidades desse tipo de fresagem e como a gente planeja, como o centro de planejamento planeja o guia cirúrgico baseado na plataforma conimorce. Então, pessoal, conforme a gente já estava conversando, vamos falar um pouquinho sobre estratégia de fresagem baseada no tipo de plataforma. Por que eu falo isso? Porque muito se fala em cirurgia sem corte, na cirurgia guiada, cirurgia sem corte, só que com o tempo a gente descobriu, primeiro, que não é cirurgia sem corte, sempre tem um corte, por menor que seja, e segundo, que dependendo do tipo de plataforma a gente vai ter algum probleminha. Só que a gente consegue contornar isso aí de uma maneira bem simples. Então, eu vou falar aqui sobre estratégia de fresagem para plataforma tipo conimorce, ou conexão interna, pode ser uma hexágono interna, tem gente que ainda usa hexágono externo, perdão, hexágono interno, hexágono externo, eu não sou contra nenhuma conexão, eu sou a favor de quem faz uma boa implanta odontia, utiliza os sistemas de acordo com a indicação do fabricante, enfim, nada contra conexões, nenhuma conexão é ruim porque elas foram usadas durante muito tempo e tem gente aí que tem implante há muitos anos, há muito mais tempo do que eu, já com diversos tipos de conexões, então a gente não pode criticar que uma é melhor que a outra, depende de cada situação, mas durante a cirurgia guiada, a gente tem que levar algumas coisas em consideração, principalmente se ela for sem corte, tá? Vamos botar entre aspas aí, sem corte, mas ela sempre tem um corte. Aí eu peguei esse esquema, né, de guia cirúrgico com um implante em posição, eu vou levar em consideração que esse implante será um conimorce, tá? Vou levar em consideração que esse implante será um conimorce. Então, eu vou fazer uma simulação aqui de como seria essa fresagem. Vamos editar essa imagem para ficar mais fácil da gente entender como é que funciona isso, tá bom? Vamos lá, então a gente tem aqui um esquema de um guia cirúrgico, eu vou deixar bem claro aqui mais uma vez, aqui a gente tem anilha, né? então é só para vocês entenderem. Não vou entrar em detalhes se é anilha regular ou estreita, vamos trabalhar com nível de plataforma. Então vamos lá, vamos entender da seguinte forma, vou fazer um traço maior aqui, vou botar a minha fresa, vamos supor que eu vou trabalhar com uma plataforma do tipo conimorce, tá? Conimorce. Eu tenho que entender num primeiro momento que eu tenho aqui nessa região, vou pintar mesmo, tá gente? Eu tenho nessa região gengiva, concordam comigo? Eu não vou levar em consideração se ele está infra ósseo, 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, eu vou levar em consideração se ele está planejado dentro do que vocês quiseram, pediram o centro de planejamento. Então assim, eu tenho a gengiva e eu tenho o conimorce aqui, tá? Numa técnica convencional, né? Vou chegar aqui mais um pouquinho para a gente entender, tá? Para a gente entender. Numa técnica, digamos assim, sem corte, o que a gente faz? A gente vai pegar a fresa, eu vou fazer um esquema aqui de fresa, tá? A gente vai pegar uma fresa e vai fresar basicamente nessa região aqui. Concordam comigo? Vamos fresar nessa região. Ou seja, minha gengiva em volta, ela vai, minha fresa vai perfurar essa gengiva, tá? Aí você faz toda a fresagem, sem problema nenhum, tá bom? E instala seu implante. Você fez uma cirurgia sem corte, tá? Sem corte, denominado sem corte, que não é sem corte, tá bom? Quando você vai colocar, por exemplo, um cicatrizador, eu vou apagar agora aqui essa imagem, tá? Quando eu vou botar um cicatrizador, cicatrizador, eu tenho, só pra gente entender aqui, eu tenho toda essa região aqui, ó, que teoricamente eu tô sem gengiva, tá? Eu tô sem gengiva. Então, vamos retornar aqui. Então, quando eu for entrar com cicatrizador, eu vou botar um cicatrizador aqui, é, verdinho, tá bom? O formato dele, digamos que ele é cônico, né? A gente vem aqui, a conexão cônica de um cicatrizador, tá? De um cicatrizador. Isso aqui eu tenho meu cicatrizador. Quando eu instalo um cicatrizador numa cirurgia sem corte, eu não tenho nenhum problema com a gengiva. Por quê? Pelo próprio formato do cicatrizador, ele é cônico, né? Ele vai penetrar por essa gengiva e vai, e vai, a gente vai rosquear esse cicatrizador sem problema nenhum, sem ter nenhum problema com com tecido gengival, tá? Muitas pessoas falam, ah, mas a gente acaba entrando dentro, colocando tecido gengival dentro do, da conexão do implante. Bom, isso pode acontecer da mesma forma que entra sangue ali quando você está instalando o implante, tá? A não ser que você lave internamente bem. Mas se você usa, de repente, uma pasta, tipo uma ProRio da vida aí, não vejo problema nenhum nisso. Então, quando a gente faz, vai trabalhar com uma conexão interna, tipo Morse, né? Nesse caso, ou o HI, na instalação do meu cicatrizador eu não costumo ter problema no assentamento do meu cicatrizador ou do meu tapa implante. O tapa implante nada mais é do que uma pecinha menor, né? Vamos apagar aqui. Digamos aqui que eu tenho meu tapa implante, tá? E depois, futuramente, essa gengiva, ela acaba cobrindo aqui essa região, né? Forma sangue aqui em cima, acaba cobrindo, tá? Essa é a questão quando a gente trabalha com conexões internas, tá bom? Ficou claro pra vocês, eu tenho certeza absoluta que dessa forma ficou claro. Então, em conexões internas, eu posso tranquilamente trabalhar com uma cirurgia somente com uma perfuração da gengiva, não preciso fazer retalho, né? Ela é uma cirurgia com corte, mas um corte muito pequeno, tá bom? Dá pra gente trabalhar dessa forma com conexões internas, tipo morse ou hexágono interno que a gente não vai ter problema no assentamento da peça, tá? Do cicatrizador. Pessoal, vocês acabaram de ver aí uma demonstração, espero que tenham gostado, né? Eu não sou um bom desenhista, mas espero que tenham gostado da demonstração aí pra trabalhar com plataforma de conexão interna, né? Vocês viram a particularidade de cada caso, né? A importância de fazer uma fresagem, a importância de fazer retalho ou não, né? Algumas particularidades que a gente só aprende isso na prática. Eu só aprendi isso na prática, ninguém me ensinou isso. Foi na tentativa e erro que a gente foi aprendendo e hoje vocês têm esse material pra vocês, tá? E vamos falar um pouquinho sobre hexágono externo. O hexágono externo também é um tipo de plataforma que eu utilizo bastante, eu não sou contra o hexágono externo, tá? Utilizo em algumas situações e eu também vou fazer uma demonstração pra vocês de como é o tipo de fresagem e algumas particularidades sobre a fresagem pra hexágono externo. Agora, gente, vamos falar sobre o hexágono externo, como a gente tava conversando aqui agora. A gente fala, fala assim, muito cirurgia gengival, cirurgia de implante guiado sem corte, né? Mas como eu já deixei claro bem pra vocês, ela não é sem corte, ela sempre tem um corte, então quem vem de cirurgia guiada sem corte tá vendendo errado, né? Eu falo bem isso, bom? Então é uma decisão de vocês vender ou não esse tipo de cirurgia, mas se ela sempre tem um corte pequeno, o que a gente pode falar com o paciente é uma cirurgia sem retalho, tá? É diferente. Então vamos lá, vamos tentar trabalhar, vamos agora trabalhar com uma conexão externa, hexágono externo, tá? Hexágono externo. Bom, eu vou fazer o desenho do hexágono aqui, não sou muito bom nisso, né? Mas vou fazer um desenho aqui do hexágono, ó, uma conexãozinha aqui, hexágono externo, tá? Até que ficou bom, hein, gente? Até que ficou bom. Então vamos lá, a gente faz toda a fresagem normal, né? Só que existe um porém aí quando a gente trabalha com hexágono externo, tá? Eu vou fazer uma simulação e eu tenho fotos disso também mais pra frente. Quando a gente faz a perfuração, igual eu falei com vocês, vamos fazer uma simulação aqui de perfuração com uma fresa, tá bom? Tô lá perfurando, lá passei por entre a anilha, lá perfurei, tá? Minha fresa, digamos que ela entra aqui, tá? Ela entra aqui todo, tá bom? Se a gente levar em consideração a fresa, eu vou fazer, ela corta toda essa região da gengiva, mas aqui continua a gengiva, né? Aí ela corta o diâmetro dela, tá bom? O diâmetro dela, tá? Quando isso acontece, eu vou apagar aqui a fresa agora, aí você quer instalar o implante, tá? Eu vou fazer uma modificação aqui, ó, vou apagar, vou voltar aqui com a gengiva, opa, você fresou e ficou gengiva aqui nessa região, tá? Eu vou voltar com a minha conexão aqui, digamos aqui, ó, ficou gengiva nessa região. Qual que é o grande problema quando a gente faz cirurgia sem corte no hexágono externo? Como a gengiva, ela é elástica, gente, eu aprendi isso na prática, tá? Ninguém me falou isso não. Ninguém me falou isso não. Eu aprendi isso na prática. Como a gengiva, ela é elástica e muito elástica, quando a gente fresa, a tendência da gengiva é preencher a conexão ali justamente na plataforma onde a gente vai fazer o encaixe do tapa implante ou do cicatrizador. Então, o que que acontece? Se a gente fizer uma cirurgia pré-exágono externo sem corte totalmente, eu vou ter problema no assentamento do meu cicatrizador ou do meu tapa implante. Vou fazer um desenho esquemático dele aqui. Vou até mudar de cor, vou botar um verdinho. Se eu quiser, teoricamente, ele tem que conectar aqui, não é? Vou botar aqui. Concorda? Só que eu tenho gengiva no meio do caminho. Esse é o grande problema quando a gente trabalha com hexágono externo em cirurgia guiada sem corte. Esse é o grande problema. Solução para isso? Os kits já tem e vocês já sabem fazer isso. É a utilização do punch. A maioria dos kits hoje tem o punch. Tem kit que não tem. Uma vez eu estava, eu fui, né, fui convidado, uma empresa me emprestou um kit, um protótipo para a gente testar o kit. para validar a técnica, enfim, para eles. Eu faço bastante isso. Já fiz para três empresas esses três kits. E eles me entregaram o kit. Quando eu olhei o kit, a primeira coisa que eu perguntei. Vocês trabalham com plataforma hexágono externo? O kit? Porque tem kit que não trabalha com plataforma hexágono externo, tá, gente? Só trabalha com plataforma Morse. Eu perguntei para eles. Eles, sim. Eu falei assim, cadê o punch? Ah, gente, esqueceu de colocar. Eu falei, então, providencia. Tá? Porque realmente isso facilita bastante na hora da instalação do hexágono externo. Tá? Então, olha só. Então, eu tenho aqui o cicatrizador. Se eu não usar o punch, eu vou ter toda essa região aqui, ó. Vou mudar aqui um pouquinho. Vou botar azul. Toda essa região aqui, ó, de gengiva e ela não vai deixar eu assentar o cicatrizador ou o tapa implante. Tá? Não vai deixar de maneira alguma. Então, o que a gente faz? A gente utiliza justamente o punch, né, o punch para remover antes de começar a frezar. Antes de começar a frezar. Então, eu vou remover toda essa gengiva aqui antes de começar a frezar. Ó. Toda ela, tá? Vou corrigir aqui mesmo a conexão. E eu tenho justamente essa área aqui toda livre. Ó. Essa área aqui toda livre para a gente poder assentar nosso cicatrizador ou tapa implante. Tá? Porque a gengiva depois ela forma em volta o perfil de emergência enfim. Tá bom? Então, essa é a dica que eu dou aí para hexágono externo. Toda vez que for trabalhar com hexágono externo a gente vai trabalhar com um punch ou fazer retalho. Tá bom? É uma decisão de vocês. Eu gosto de usar punch para hexágono externo. Uso hexágono externo. Não sou contra hexágono externo. Tá? Gosto bastante utilizar quando eu tenho bastante tecido conjuntivo. De preferência acima aí de 4 milímetros de espessura de tecido conjuntivo. Em área de molares acontece eu gosto de usar muito hexágono externo. Para mim não é problema nenhum. Tenho sucesso. Eu tenho colegas que têm sucesso também. Tá? Mas essa é a importância de usar punch nessa situação. Tá bom? Aí vocês vão ver uma foto aí de um caso que eu fiz de molar onde a gente utilizou o punch e instalamos o implante hexágono externo. Não tem a sequência cirúrgica mas assim vocês vão ver o implante instalado tapa o implante e depois o o tecido conjuntivo recolocado em posição. Beleza? E o tecido conjuntivo que a gente removeu todo ele tá inteirinho do formato do punch. Tá bom? E depois recolocado. Tá? O pessoal brinca comigo que eu fiz uma rolha de tecido conjuntivo e faço muito isso. Tá gente? Faço muito isso até pra cone morse. Tá? Pego, removo o com punch no caso por exemplo que eu não quero fazer carga removo o com punch e depois recoloco em posição e suturo. Em alguns casos eu suturo outros não depende do encaixe depende do assentamento e fica bem satisfatório. Tá? o resultado final disso. Eu tenho tecido teoricamente eu tenho uma rolha de tecido conjuntivo que funciona bem nesse caso. Beleza? Então assim fica a dica fica a ordem de trabalhar com um punch quando for trabalhar com hexágono externo. Tá bom? Uma dica também pra punch que também pode ser utilizado com cone morse. Tá? Então pessoal como eu falei com vocês anteriormente olha só no caso que eu trabalhei um hexágono externo onde a gente consegue enxergar um corte circular que eu utilizei o punch o punch que vem no kit de cirurgia guiada do fabricante se não tiver exija é dele. Tá bom? Mas o importante é que o punch a grande vantagem do punch é que o punch também ele entra dentro do guia. Tá? Então eu fui instalar um hexágono externo nessa região era a opção que eu tinha vamos trabalhar com hexágono externo tá? Então a gente removi todo o tecido conjuntivo com com um punch óbvio né não vou entrar nesse detalhe como é que você remove o tecido conjuntivo mas assim utilizamos o punch removemos o tecido conjuntivo inteiro e tá aqui ó o hexágono externo com cicatrizador colocado perdão um tapa implante tá? e a gente observa justamente aqui o osso e gingiva da região e nosso cicatrizador o nosso tapa implante para hexágono externo tá? Foi isso que a gente trabalhou nesse caso Pessoal assunto polêmico assunto polêmico agora aqui vamos falar sobre irrigação da fresa durante a cirurgia guiada gente o que eu mais ouço eu sei que eu vou continuar ouvindo a isso a fresa esquenta a fresa não irriga direito não funciona enfim perguntei para todo mundo que faz cirurgia guiada se alguém já teve problema com isso nenhum tá? existe sim uma irrigação constante da fresa durante a cirurgia guiada mesmo com guia cirúrgico os haters os colegas que não gostam de cirurgia guiada que ainda não acreditam eles falam que isso é problema mas não é não vejo nenhum problema nisso eu sei que vários artigos aparecem que falam que esquenta entendeu? mas a casuística é outra a casuística é outra você saber trabalhar saber resfriar sua fresa durante um processo de cirurgia um processo de fresagem durante a cirurgia guiada e eu vou falar do meu caso da minha casuística eu não tenho um aumento da minha perda de implantes por ser cirurgia guiada eu já falei isso anteriormente que a causa uma das causas ou as causas de perda de implante não é por conta da cirurgia guiada na verdade o implante perde-se por outros determinados fatores e todo mundo sabe isso a cirurgia guiada ela não vai fazer o meu implante ficar mais tempo a cirurgia guiada ela vai me dar um melhor posicionamento do implante se o implante vai ficar mais tempo ou não vai depender de um adverso de fatores que um deles é a fresagem então eu gravei um vídeo bem bacana onde eu mostro onde eu demonstro isso como é que é irrigação da fresa durante a cirurgia guiada lembrando que a fresa de cirurgia guiada é uma fresa maior então eu gravei um videozinho para vocês entenderem como é que funciona aproveitem o vídeo o vídeo